Ok, vamos começar deixando uma coisa bem clara aqui. Tu acha mesmo que eu tô em condição de fazer essa porra hoje, véi? Acredite se quiser, isso aqui não foi por culpa do mod que a gente vai jogar hoje, senhoras e senhores. Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo nesta delícia de canal. E hoje veremos aqui em primeira mão o crossover que todo mundo pediu, porém no final das contas acho que nem todo mundo queria, né? Especialmente as pessoas que prezam pelos seus teclados e seus dedos alheios. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para ver o mod do crossover épico entre o Salsicha e o Max. Pois é, senhoras e senhores, dois dos mods mais difíceis do jogo Friday Night Funkin' e dos personagens mais insanos estão aqui agora nesse collab épico e maravilhoso. E, bom, se o meu teclado não for pro saco da última vez, eu acho que hoje ele não vai se salvar não, mano. Aparentemente esse crossover maroto aqui vai mesclar as duas coisas mais insanas dos mods, que no caso são as setas extremamente rápidas do mod do Match. E também o fato de termos mais de quatro setas do mod do Salsicha, tá? Então já se prepara porque o bagulho ia ficar louco, tá ligado? Eu tive que me preparar mentalmente. Durante cinco anos antes de julgar isso aqui, tá ligado? Eu já tive que precaver o lançamento de Friday Night Funk lá atrás e já ir me preparando psicologicamente, tá? E hoje a gente vai ver como que ficou esse mod insano aqui, inclusive traduzido em PT-BR, meus consagrados. Desta vez a tradução em questão foi feita por um indivíduo chamado Aizaku, tá? Com a ajuda, inclusive, do Sol Legal, que você já conhece aqui também. O canal dos dois eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas enfim, senhoras e senhores, eu não vou nem ficar tentando evitar muito tempo aqui o inevitável, até porque a gente vai precisar ver isso uma hora ou outra. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, já deixem o like nesse vídeo aqui pra fortalecer o trampo que a gente faz aqui nesse canal. E se inscreva pra você não ficar de fora de nenhuma novidade, porque afinal de contas são vídeos todos os dias aqui, sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre morte de dedos e teclados. Dito isso, galera, vamos começar direto essa parada e vamos ver o quão insano que vai ser isso aqui. Eu não sei se eu quero continuar com isso aqui não, tá ligado? Mas, bom, seja o que salsicha quiser, tá ligado? Vamos lá, então. Friday Night Funkin' Shaggy vs Mesh, tá? Eu coloco versus entre aspas, porque na verdade são os dois contra a gente, tá ligado? Mas, enfim, vamos começar essa bagaça. Não tem nem música. Pra criar toda a atmosfera de Dragon Ball Z.ez, tá ligado? O bagulho só vai começar assim, ó. Os ventinhos passando, as lagartixas correndo e vocês fudendo, tá ligado? Bom, isso aqui tá sendo jogado na Key de Angel, o que significa que a gente pode massacrar tudo. Isso é ótimo, inclusive, né? Eu não sei se eu vou... Caralho, só tem duas dificuldades aqui. Sério, mano. Já dá pra ver que a tela de título aqui, no caso... A tela de título já muda, né? Mas essa tela do menu aqui tá bem diferente. Cara, agora que eu entendi o que é isso aqui. Isso aqui é o menu do Wii, tá ligado? É o menu do Nintendo Wii com os aplicativos e os jogos, véi. Porque como vocês já devem saber, o match veio lá do Wii Sports, tá ligado? Ele é um dos competidores mais insanos do jogo. E o Salsicha é o rei de todos nós, tá ligado? Já tô vendo o spread do Salsicha rodando ali, véi. Bom, tem alguma coisa pra gente mexer no option? Tipo, uma configuração de não morrer? Ah, input virjão! Input virjão! Obrigado! Isso é como se a minha sanidade já não estivesse no saco, tá ligado? Sem punição... Ah, deixa eu no input virjão, só... Foda-se, virjão. É virjão, véi. Eu admito. Eu assumo, tá ligado? Eu assumo essa droga, véi. Vamos no difícil, véi. Eu não vou no fácil, não. Vamos no difícil, véi. Eu vou arrancar isso aqui no dente, tá ligado? Esse band-aid aqui. Bom, vamos lá. Já dá pra ver que o Salsicha tá com um traje diferente. Uma roupa vermelhinha, provavelmente pintada com o nosso sangue. E o Matt tá com uma roupa azul. Que bonitinho, não é mesmo? Vamos lá. Que voz que eu vou fazer pro Matt? Dá sim. E aí? Eu vim pra sua mansão pra aceitar o seu treinamento. Mas é claro, cara! Então, como vamos treinar? Eu iria canalizar o poder através de uma batalha de rap. Caralho, o Matt treinando com Salsicha, véi. Nossa, isso aqui vai dar muita bosta! Isso aqui vai dar muita bosta, mano. Não vai ser muito diferente cantar novamente, já que a canalização de poder não tem sensação alguma, escume do meu filho. Três pontinhos. Eu só quero vencer naquele garoto. Será que isso pode me ajudar? Isso vai te dar mais controle sobre correlação por direção de voz. Não entendi porra nenhuma, tá ligado? Que maravilhoso. Ô, meu filho. Já posso sentir que você não tem uma boa velocidade. O quê? Sério? Vai ficar mais rápido ainda. Você tá me tirando, véi. Com isso, você será tipo emplacável, meu filho. Mas primeiro me mostra o que você tem, cara. Eu, eu, ó. Desculpa aí, Guilherme Briggs. Vou roubar seu spot. Dublador, nota mil, barra 0.1. Tá ligado? Perfeito. Vamos nessa! Puta que pariu! Puta que pariu! Isso aqui é só aquecimento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos focar no bagulho que já fodeu aqui. Nossa, eu vou vomitar nesse PC. Eu não tô nem brincando. Eu vou vomitar nesse PC, cara. Tô muito hypado pra isso. Ok, tá tranquilo por enquanto. E eles estão na casa do Skid do Pump, inclusive, né? Que é a mansão assombrada do mod do salsicha. Tá, por enquanto não precisa massacrar. Por enquanto. Vocês sabem que isso vai chegar o momento. Ai, que música da hora, véi. Inclusive, eu vi muita gente hateando as músicas da semana do match, tá ligado? Eu não achei que as músicas são ruins, tá ligado? Exceto a última. Eu ouvi uma música que foi aparentemente vazada no Twitter, né? Da próxima semana do match. Isso aqui não foi verídico mesmo. Aquilo lá tá muito estranho, tá ligado? Tá muito esquisito. Fora isso, eu acho muito legal as músicas do match. O vocal dele é muito da hora. Ok. Olha isso, velho. Que música louca. Já dá pra ver que tudo que eles querem é se vingar do moleque, tá ligado? Pelo menos o match, ele quer se vingar do moleque, véi. Só se isso não tem nem por que se vingar, tá ligado? O Scooby-Doo morreu, mas ele ressuscitou. Tá safe, véi. Se você não vir, inclusive, vai ver o mod do Salsicha que a gente trouxe aqui no canal, véi. O mod final foi muito épico, véi. Nice. Gostei da animação de erro dele, véi. Achei massa essa pegada da gente jogar com o match, tá ligado? Tipo, ele treinando, tá ligado? Praticando com o deus da guerra, com o Kratos de Chernobyl, tá ligado? Larga essa bola de basquete, mardito. Ai, meu Deus. Tá, eu sempre... Eu senti um pouco, hein? Eu senti um pouco da hora, véi. Fudeu pra caralho agora. Eu não quero nem ver, mano. Tá, vamos ver o que vai acontecer. Ô, louco. Olá, de novo, punk? Você lembra de mim? Piem-bap! Agora você vai saber como se sente. Não há jeito de você ganhar desta vez. Bap! Ah, pode apostar que sim. Ah, não! Já? Mas o salsicha nem tá aqui, irmão. Nossa, peraí, peraí. Ah, tá, peraí. Calma. Tá. Beleza. Ele dá esse tempo pra gente pegar os dedos aqui, ó. Mano. Meu Deus! Ah! Ai, ok. Tá? Agora foda-se. Massacra essa porra. Foda-se, véi. Mano, não tem quem tanque isso aqui, não, véi. Nossa. Eu vou virar o Stephen Hawking Wonder. Qual que é o nome do pianilista lá, véi? Do pianilista lá que toca pra caralho o piano, véi. É o Stephen Wonder, né? Vamos lá, vai. Baixa o espírito, véi. Mete o dedo nesse piano. Vai, vai. Peraí, peraí. Ai, eu não posso perder as teclas, véi. Ah, por enquanto ok. Tá tancável. Meu dedo tá doendo um pouquinho. Tá esquentando. Tá esquentando aqui. Aqui o músculo tá dando uma esquentada, véi. Mas tudo bem. Meu Deus, que insanidade, véi. Eu sei... Por fotos de spoiler que chegaram na minha mesa, tá ligado? Eu sei que eventualmente os dois vão se juntar pra dar um cacete na gente. Então... Ai, meu Deus. Ai! Cara, é namorado. Eu já vi você dançando mais rápido assim no modo do Thor, véi. Ah! Ah! Meu Deus! Mano, eu não sei. Eu não sei onde tá. Eu não sei. Pelo menos as cores são diferentes, né? Todas as tessas são diferentes. Isso é legal. Ai, meu Deus do céu. Começou a doer. Ai, o pin de acerta. A música tá muito boa Adorei o vocal, velho Nossa, minha língua vai virar um mortal Minha língua tá quase virando O Lupin do Sonic, velho Oi, acaba, pelo amor de Deus Vai, Stephen Hawking Não é Stephen Hawking, é Steve Wonder, velho Stephen Stephen Hawking, mano, nada a ver, cara Caramba, cria a teoria da conspiração Que conspiração? A teoria da relatividade Do Big Bang lá Os cacete, velho Ai, meu dedo Ai, minha mão Pera aí Ai, não tô conseguindo Pera Mano, esquenta essa parte Aqui, tá ligado? Esquenta pra caralho Que maravilhoso Ai Por que a namorada tá chorando, velho? Vai se fuder, vai chorar pra lá Quem tá cantando essa merda sou eu, velho Só tá aí dançando essa bosta Ai, errei pouca nota, velho Eu devo ter errado umas 549 Ele não chegou no final da música Ainda bem que não tem contador Passa vergonha Demônio Demônio Ai, caralho Nossa Caralho, perdi o dedo de novo Perdi o dedo não Perdi a sede Ok Dá pra tankar, dá pra tankar Dá pra tankar por enquanto Tá pra tankar Ai, tanquei, tanquei Tá safe Tá safe, galera Tá safe, tá safe Meu dedo só tá inchado Só vai dar tudo certo Ai, meu dedo já tava fodido Agora ele tá pedindo até pra mamar Ai, caralho Nossa, que droga Não sei nem falar Nossa, que droga Ei, tipo O que é de errado, cara? Não consigo Eu não consigo vender E vencer esse merdinha Isso é meio rude Não há motivo pra ficar com raiva Esse carinha é fisicamente incapaz de perder Obrigado Mas meu histórico mostra diferente Desculpa, salsicha Foi mal, mano Como é? Esse garoto se chama Boyfriend Todo... Caralho Nossa, olha as silhuetas, velho A silhueta do trick Do roof Do agote, mano Todo ser vivo nesse universo Já o desafiou Pera aí Todo ser vivo nesse universo Que já o desafiou Havia sido derrotado e tal Só o cap ali, velho Cap escroto do caralho, velho Mão de mandioca, velho Caralho E aquele lá? Quem que é aquele ali em cima? Aquele ali em cima não... Ah, é a porra do Zard, caralho Do espantalho de Chernobyl, mano Massa Isso é porque toda vez que ele perde Uma batalha, ele morre Aquele lá, o último lá, o White Caralho, o White Putaço Mas morte não ser gay Fica o fim pra ele Toda vez que ele morre Ele tem a escolha de reiniciar o tempo Pra um certo estado Desculpa, sociedade Eu sou o deus do tempo Raiden beija o meu pé Tá ligado? Aquele ali Aquele lá era o ex-namorado, hein? Eu vi pela roupa rasgada Era o ex-namorado da namorada Enfim, foda-se Não vou deixar passando todo mundo Senão é muito tempo Isso quer dizer que Da nossa perspectiva Não existe uma realidade Onde o fluxo de tempo Continua após ele ser derrotado Scooby no meu fio Mas que diabos Eu não estive lutando por nada Seu poder aumentou drasticamente Eu não chamaria isso de nada, mano Ei, me deixa aqui contar Não podemos vencê-lo Mas a gente com certeza Pode dar um baita Num desafio pra ele Você quer cantar junto? Claro, cara Com meu poder e a sua velocidade Ele com certeza Vai ter um tempo ruim Isso foi o que ela disse Né não? Sans do Undertale Mandou um abraço Entendi essa referência, jogo Se isso te fizer melhor, eu acho Sobra de uma coisa? Vamos nessa Tem mais Tem mais Tem mais Calma Eu nem vi que seto aqui é Calma Meu Meu Deus Tem a barra de espaço Meu Deus Ok Tô tancando Tô tancando Ok Tá safe Tá safe Caralho Que crossover épico Parece a luta Da mãe e do pai Tá ligado? É legal que assim Pelo menos minha mão Tá se adequando melhor No teclado Tá ligado? Tô encaixando assim Parece que eu tô Sei lá, mano Parece que eu tô Eu não sei Parece que eu tô Parece que sei lá Que eu tô Ah, eu não sei Eu não sei mais que falar Foda-se Vamos ouvir a música A música tá muito boa Caralho Massacrando tudo Foda-se O quê? Ao mesmo tempo Jesus Cristo Namorado Você vai quebrar o pescoço Vai tomar no seu cu Que eu vou decorar Isso tudo aqui Tá gostando, né Filha da puta Mano, pior que tem Mais uma música Tem mais uma música Tá ligado? Tem mais uma música Tá ligado? Ai Cara, não acabou Essa porra ainda Confia Ai Assim A foto que eu vi No caso dos dois Cantando junto Eles estavam na casa Uma assombrada Por isso que eu sei Que tem mais uma música Tá ligado? Não era aqui Que eles estavam, mano Eu acho que eles vão Pra outra casa ainda, mano Pra botar pra foder mais Tá, por enquanto Tá safe Não tá tão dolorido Vamo lá Meu Deus Mano É impossível Alguém passar disso aqui Tá ligado? Na moral Assim Sem massacrar o botão É impossível É impossível Você tem que treinar Com três salsichas Durante quinze anos Pra passar disso aqui Olha lá Tirar uma nota Uma nota F De foda-se Tá ligado? Ó, errei a última nota Pra acabar com a chave de ouro Mas tudo bem Pelo menos não cansou Tanto meu braço Igual o outro Olha que legal Ai, caralho Ai, vamo lá Vamo Tô hypado Só não posso tirar Meu fone de novo aqui Vamo lá Cara Só para de tipo Pensar nisso A gente só precisa Aceitar os fatos Sim, mas O que teria Bó O que teria acontecido Se ele desistisse? Hã? Tipo Se ele morresse E decidisse Não reverter o tempo O que aconteceria Conosco? Nossa Olha a cara Do salsicha Peraí Eu Eu apertei o Dell Peraí Que que aquela Hã? Calma aí Mano, eu acho que eu skipi alguma Calma, a gente vai ver Eu acho que eu apertei o Dell Deve ter skipado alguma coisa Não é possível, cara Tá falando que chegou alguma coisa Do Freeplay Tá, chegou uma bomba Isso aqui é um e-mail Do Nintendo Wii Tá ligado? No caso Chegou uma bomba aqui Mano, o que que é isso, velho? Instalar o Homebrew Channel Caralho Vou desbloquear meu i, cara Homebrew, velho Yes Pode instalar essa porra aí Instalado com sucesso Nice Ok Se instalar um Tem Homebrew Channel? Cara, onde é que instalou mesmo? Mano, que da hora Mano, que da hora Velho Que da hora The hardest fucking chart ever O que que é isso? Gente, o que que é isso? Calma Peraí Peraí, calma Calma Eu perdi alguma coisa, velho Ok, pelo que eu verifiquei Eu acabei apertando o Dell Por força do destino Tá ligado? Porque não tinha mais nenhuma cutscene Eu achei que eu tinha escapado alguma coisa Mas enfim O nome da música é Final Destination Engraçado, eles não estão na casa Tá ligado? Será que foi fake news? A imagem que eu vi dos dois juntos na casa? Eu vi uma imagem dos dois juntos Cantando comigo na casa Uma assombrada Tá ligado? Não sei o que pode ter sido Não sei se foi alguma Enfim Foda-se Tá ligado? Que importa que a gente tá aqui E tem duas silhuetas aqui Com O maluco Ele tá com o braço da bronha amarelo Estalando E olha o tanto de nota, velho Vamos reiniciar essa música Eu não quero nem saber, velho Eu já tô fudido mesmo O que que tem? Quais são as porra das setas aqui? Pera Tá, ok Peguei O quê? 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 3 Não 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 Obrigado Muito obrigado Mas Por que que eu não consigo sair pro menu? O jogo não me deixa sair pro menu? O jogo não me deixa que tá daqui. Eu fiquei preso num loop infinito. Mano, eu não sei se vocês entenderam. Essas notas aqui, essas notas pretas, eu não posso acertar elas. Isso aqui é do mod do trick, tá ligado? Se você acertar a nota, você morre. Então não dá pra massacrar. Não dá pra massacrar. Não dá. Mano, eu não sei nem o que que eu tô apertando, seu demônio. E ele nem te dá tela de tentar de novo. Ele só fica aqui. Irmão. 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 Não dá, cara. Não dá não, tá ligado? Não dá, velho. Pera aí. Aí, passei da primeira... Pera aí, o que que é aquilo? Eu tenho que acertar agora? Cara, parece... É o Firenash FQHD, é isso? Meu Deus! Consegui, consegui! Meu Deus! Ai, fodeu. Eu tava longe pra caralho. Eu nem sei se eu tava longe, na real. Eu nem sei se eu tava longe. Mano. Eu vou tentar mais uma vez, foda-se. Mano. Irmão. Não dá, cara. Não dá. Eu vou ter que deletar o jogo do meu PC, velho. Eu vou ter que colocar num pendrive e jogar no córrego, velho. Pra ele boiar com as capivara lá, velho. Última tentativa. Vamos lá, eu sou determinado. Eu consigo agora. Eu consigo, porque eu sou determinado. Ah! Eu não consigo, foda-se. Eu vou fechar esse jogo. Irmão. Irmão. Não tem como. Não dá. Não dá. Não dá. Impossível. Quem fez essa desgraça, cheirou 3kg de pó de borracha pra fazer isso aqui. Não tem como. Pera aí, meus dedos não aguentam, velho. Eu vou encher isso aqui de band-aid. Se eu tentar mais duas vezes isso aqui. Não dá. Não dá. É muito meu psicológico. Eu prefiro zerar Dark Souls 3 vezes seguida. Tá ligado? Com uma mão só. E com a outra no pé. Tá ligado? Com a mão presa aqui no meu cu. Não dá. Não dá. Tá ligado? Pelo que eu vi aqui, aparentemente você não libera nada. Tá ligado? Se você derrotar o Salsichumet.ez aqui com a cabeça toda tortando aqui. Tá ligado? Mas basicamente é só um desafio supremo pra você testar suas habilidades. Tá ligado? Os caras mesclaram uma porrada de coisa. Uma porrada de mod famoso. E cara, intancável. Intancável. Tá ligado? Intancável. Insano. Eu achei que o último do Salsicha já era impossível o suficiente. Eu achei que aquele que tinha que apertar o teclado já era impossível o suficiente. Parabéns. Vocês conseguiram superar. Agora nem massacrar as minhas setas eu posso. Obrigado, velho. Eu fiquei extremamente surpreso deles terem mesclado aí a seta do pico. Que você tem que acertar. Senão você toma um tiro do pico. Tá ligado? E a outra que você... Peraí. Foca, por favor. Obrigado. Foca. Foca. Obrigado. E também no fato de terem colocado as setas do trick. Que se você acertar, você morre. Tá ligado? Que vocês não têm entendido. É isso. Uma seta você tem que acertar. Senão você morre. Outra você não pode acertar. Senão você morre. Olha que beleza, né? Então meus parabéns pra insanidade que foi isso aqui. Tá ligado? Foi maravilhoso. Pra todos os responsáveis aí. Meus parabéns. E ó, vou puxar o pé de vocês à noite. Preparem, velho. A tradução também ficou fenomenal. Então meus parabéns aí ao Aizaco, tá? Ficou muito foda, tá ligado? Adorei acompanhar aqui. É sempre bom a gente ver cada vez mais tradutores PT-BR aqui. Colaborando pra fãs de Friday Night Funk. Enfim, galera. Esse foi o crossover entre o Matt e o Salsicha. Definitivamente vai ser algo que eu vou sonhar hoje à noite, tá ligado? O que vocês acharam desse vídeo insano? Comentem embaixo. Eu quero saber se algum de vocês tem as bolas pra tentar passar disso aqui, tá ligado? Dito isso, senhoras e senhores. Se vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo, se vocês gostaram, já deixa o like aí pra fortalecer o trampo que a gente faz aqui no canal. Se inscreve aqui se você ainda não está inscrito pra não perder nenhuma novidade aqui. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Eu vou me despedindo por aqui. Eu tenho que passar na farmácia pra comprar uns band-aid a mais aqui, tá ligado? E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Então um beijo pra vocês. Valeu, falou, até mais e... Que Salsicha abençoe vocês. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho